Música Para fazer o hidrante nós vamos precisar de duas latas de leite e algumas tampas de tamanhos diferentes. Pegue uma das latas e retire a tampa. Cole a segunda lata por cima dela. Colhe uma tampa de tamanho médio na parte da frente das latas e em seguida cole uma tampa de tamanho menor no meio dela. Pegue outras tampas que tenham um tamanho pequeno, mas que tenham uma profundidade maior e cole na lateral das latas. Música No topo das latas pegue uma tampa que tenha um formato mais oval. Eu estou usando o potinho que vem dentro do ovo de Páscoa do Kinder Ovo. Música De curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau! Música 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 Música